A atualização das obras do novo terminal Itaquera A retomada das obras do novo terminal de ônibus de Itaquera beneficiará cerca de 430 mil pessoas que dependem do transporte público da Zona Leste, contribuindo para a modernização e melhor eficiência do sistema de transporte atual. Com um prazo de execução previsto de 30 meses, o empreendimento está recebendo um investimento total de R$ 252,3 milhões, sendo R$ 176,9 de recursos da Prefeitura de São Paulo e R$ 75,4 milhões financiados pelo governo federal. As obras do novo terminal Itaquera haviam sido iniciadas em outubro de 2014, paralisadas em dezembro de 2018 e rescindidas contratualmente em fevereiro de 2020 após o Tribunal de Contas da União recomendar a interrupção do envio de recursos do governo federal. Em 2021, a Prefeitura, por meio da SP Obras, atuou em ações de saneamento do processo junto à União, o que possibilitou a liberação de recursos federais para financiamento das obras remanescentes. O novo terminal terá 36 mil metros quadrados de área construída e será implantado em área vizinha ao atual terminal, ampliando sua capacidade para receber novas linhas de ônibus para atender à crescente demanda da região. Com o objetivo de promover a mobilidade multimodal, ele vai facilitar a integração e transferências para as linhas de alta demanda do metrô, Linha 3, Vermelha, Corinthians e Taquera, e da CPTM, Linha 11, Coral. A estrutura terá três andares, mezanino, térreo e piso intermediário, além de dois níveis de subsolo para estacionamento, contendo cerca de 460 vagas para automóveis e 95 vagas para motos. Serão implantadas novas plataformas para embarque e desembarque dos ônibus, salas operacionais, sala de vigilância, salas multiuso, serviços de informação, guichês de bilheterias, escadas rolantes, rampas, elevadores panorâmicos, sanitários públicos, fraudário, refeitório, vestiários, quiosques para uso comercial, acessibilidade, paisagismo, além de adequações viárias com novas alças de acesso ao terminal. Também está prevista a conclusão de uma passarela de interligação do novo terminal com o existente, o metrô, a CPTM e o Poupa Tempo, com a finalidade de facilitar o acesso dos passageiros. A iniciativa vai proporcionar um espaço mais amplo, confortável e funcional, contribuindo para uma espera mais ágil, além de comodidades e novos serviços para a população. O terminal de ônibus Itacresistente foi implantado em 1988 para dar suporte a um conjunto de linhas de ônibus integradas ao metrô. Com o crescimento da cidade e o cenário atual de alta demanda, a ampliação foi ficando cada vez mais necessária. E que era um espaço mais ampliação do que as vexas do mleşenç 밝amentos. O que é isso? 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 O que é isso?